Como o Niraj está crescendo depressa, Are. Are. Tiquei, daqui a pouco está na hora de cortar o cabelo dele e mandar para o templo. Are, bagundi. Are, é verdade. Não demora também, chega o tempo de entregarmos ele ao guru para começar os ensinamentos. Eu fui entregue ao meu guru com seis, sete anos de idade. Are, bagundi. Nem. Eu não vou entregar o Niraj tão cedo. Eu quero que ele vá à escola primeiro. É o que eu disse, só que ele vai à escola primeiro. Hoje os tempos são outros. Oh, vocês viram como ele gosta de sentir o aroma dos nossos perfumes, das nossas essências. E um comerciante perfeito, perfeito. Ele riu, ele riu. Um gastador de perfumes, né, Bagundi? Tiquei, comando. Are, estou brincando, Bagundi. Não se pode falar assim na frente de uma criança. As palavras podem colar na sorte dela. Are, are, nós já temos um gastador na família e não precisamos de outro. É, verdade. Tiquei, comando. Are, are, irmã. Por que ele fala assim com o meu marido? Are, honey. Não, eu não vou fazer nada. Estou te falando. Estava só brincando. Você leva tudo a sério. Ô, Toalete. Você podia desistir, né, uma vez desse plantão. Quem é? Adulto. Uma. Uma vez. Eu podia. E? Não adianta, Luiz. Aquele indiano está aí. O que esse cara quer? Eu sei, Lucas, mas... Deixa ele. Esquece. Estranho isso. Inconveniente. Ele está me incomodando, sabia? Será que ele está seguindo a gente? Para, Lucas. Deve ser uma coincidência. É só isso. Esquece. Você é Duda. Ele está tirando foto. Vem cá, para quem é a foto? Por que você está tirando foto de nós dois? Eu não tinha nem reparado que vocês estavam aqui. Desculpe. Não, eu estava tirando umas fotos de... Enfim, da mobília. O que você quer com a gente, afinal? O que você quer comigo e com a minha namorada? Por favor, Lucas. Espera, Duda. Eu acho melhor a gente esclarecer isso de uma vez por todas, porque da próxima vez que a gente se esbarrar por aí, a gente não vai ficar desconfiado, não é? Me perdoem. Eu não estava querendo causar nenhum problema. Desculpe. É, mas causou. Você estava tirando foto. Você estava incomodando. Qual é a sua ligação com o Rajananda? Por favor, Lucas. É uma pergunta. Alguma ligação ele tem que ter. Qual é a sua ligação com o Rajananda? Eu vou embora. Eu falei para você que eu ia embora se você fizesse isso. Espera, Duda. Espera o quê? Para com isso, Lucas. Para. Você vai responder? Olha, Lucas, desculpe. Desculpe. Realmente, eu não queria causar nenhum transtorno. Me desculpe. Tudo bem. A foto. A foto. Eu quero a foto que você tirou de nós dois. O telefone é meu. O telefone é seu, mas a imagem é minha. E da minha namorada. Me dá foto. Eu não vou te dar. Para, para, Lucas. Lucas. Eu não vou te dar. Vou te dar. Vou te dar. Vou te dar. Moço. 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 Ali, ó. Vamos acertar a varia. Vamos. 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 Ai, meu Deus. O que é isso, Barroã? O que está acontecendo? Não vai ter outra vez. Registra isso. Tudo bem, está tudo bem. Obrigado.